Olha eu aqui de novo. Então, eu tô recebendo aqui alguns directs, tá? Comentando como eu consigo conciliar tantas coisas, né? E aí, primeira coisa, você mulher, tá? É possível sim, você ter um negócio e como eu, né? Que atua no Brasil inteiro e ainda ter tempo de qualidade com as crianças, dar atenção para as crianças e ser mulher é possível. É possível, tá? Fácil não é, mas o que é fácil? Como eu estava dizendo, é simples, tá? Mas não é fácil. Como tudo na vida, como tudo de valor na vida, né? A nossa própria vida, né? Ela é desafiadora por natureza. Então, o nosso problema, primeiro, primeira coisa, eu vejo assim, primeira coisa é nós nos vitimizamos muito, né? Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a vida sendo desafiadora por natureza, então, a partir do momento que você está estável e confortável, aí sim está errado, tá? Aí sim tem algo errado. Aí sim tem algo aí que não tá certo. Se você estiver muito acomodada, minha filha, ó, saculeja aí, tira a bunda da cadeira porque você precisa realizar alguma coisa, tá? Então, o problema, a grande questão que vejo é a questão de nós nos vitimizarmos. Nós mulheres, culturalmente falando, e ainda tem umas ideologias que rondam por aí, nos alienando, e justamente colaborando para essa vitimização e essa desconexão. Então, colaborando com essa desconexão da nossa identidade, tá? De quem você, de fato, é e com o seu propósito, com o que, de fato, você tem que fazer aqui, né? Com que atividade você tem que desenvolver, quais os papéis que você tem que desenvolver. Então, e daí, essas ideologias e a questão cultural, tá? Ela ainda nos dá uma sensação de incapacidade e impotência, tá? Então, e daí gera todos esses transtornos, essa inquietação, a ansiedade. Aí vem a ansiedade, vem a depressão, vem todas essas questões aí de emocionais, tá? E sociais que envolvem o papel da mulher, né? E o ser mulher. Olha, nós precisamos sermos mulheres, tá? Onde quer que estejamos. Seja no meio de uma negociação, seja firmando uma parceria, seja discutindo com o cliente, seja tendo que se posicionar, tá? Confrontar pessoas e homens, enfim, que isso corriqueiramente acontece, né? Na minha atividade. Então, nós precisamos, tá? Nos posicionar sim. Mas quando a gente tá alinhada, a nossa identidade, está alinhada a nossa missão, ao nosso propósito, A gente consegue ser mulher e não só estar mulher. Ser mulher desenvolver. Completando. Cortou de novo. Então, como eu tava dizendo, sermos mulheres envolve, tá? Nós desenvolvermos o nosso papel, né? No qual nós fomos chamadas enquanto mulheres. Sim, cuidar da casa. Sim, cozinhar pra família. Sim, acariciar os filhos. Sim, dar atenção pro marido. Mas sim, se posicionar no mercado de trabalho. Se posicionar, ok? Se posicionar. Não é competir com quem quer que seja. Com sexo oposto, com outra mulher. Não existe isso. Quem tem identidade, tá? E o que eu falo? Quem tem identidade. E autoralidade, tá? Onde há autoralidade, não há concorrência. Então, quem está alinhado, quem tem a sua... É meu, é uma característica minha. E é sua também, né? De sermos autorais. Haja vista que somos filhos, né? Do Supremo Criador. Ou seja, a criatividade, ela é inerente à nossa... Então, quem tem sua identidade clarificada e usa, né? E usufrui, tá? Desfruta da autoralidade que é própria. É natureza. Então, nesse sentido, nós somos seres autorais. Né? Então, daí, onde há autoralidade, não há concorrência. Então, a mulher que tem todos esses atributos claros, ela não compete. Ela é segura e desenvolve os seus papéis com maestria. Como eu disse, é desafiador, mas é simples. Entende? Tudo que é de Deus é simples. É natural. Tudo que é natural é simples. Agora, as nossas vidas, como eu disse lá no início, é um desafio atrás do outro. E graças a Deus, por isso, né? Assim, nós somos chamados e cutucados todos os dias para nos aprimorar, né? Para nos desenvolvermos, para crescermos, para sermos melhores, para amarmos e servirmos, né? Cada dia, mais e mais. E olha o quão é lindo isso, né? Para nós, mulheres, servir. Nós estamos aqui para isso. Para servir nossa família, a sociedade, nossos...